Música Palavra dos Poetas Com o ator Nuno Miguel Henriques Dizem que finjam um minto, tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com imaginação. Não uso o coração. Tudo que o sonho ou o passo, o que me falha ou o finda, é como que um terraço ou outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso, escrevo em meio do que não está a pé, Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Isto, de Fernando Pessoa. Palavra dos Poetas Com o ator Nuno Miguel Henriques landed huns correndoways Índio, inventou